Recentemente fizemos um vídeo no canal mostrando um top 3 de melhores espadas em Assassin's Creed Origins Eu comentei que se vocês quisessem, a gente poderia fazer isso com todas as classes Vocês aderiram a causa, então sim, mano, neste vídeo eu vou mostrar pra você a melhor foice do jogo Na minha opinião, tá? E como consegui-la também Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games Tudo bem com vocês hoje? Eu espero que tudo em ordem por aí comigo, tá tudo beleza E nesse vídeo, como eu comentei inicialmente, eu vou mostrar não um top 3 das melhores foices Mas sim a melhor de todas elas Eu digo isso, pessoal, porque nessa categoria por nome Espadas Foices Nós temos aí até que uma variedade legal, mas no geral elas são bem parecidas em atributos, tá? Todas elas causam sangramento, acerto crítico E por isso eu achei melhor selecionar, de fato, de todas elas, a mais interessante Pra gente não perder tempo Fique comigo até o final desse vídeo pra se surpreender com a réplica da Copesh de Siwa Caso não esteja recebendo notificações do canal, já entre no Discord ou no Telegram, né? Que se encontra na descrição desse vídeo E nunca mais fique dependente do YouTube pra isso Bom, pessoal, primeiro eu vou apresentar pra vocês a Foice, né? Como eu falei, seu nome é réplica da Copesh de Siwa E embora a aparência dela não seja a mais bonita dentre as que fazem parte da mesma categoria Não é tão simplesinha assim não, se a gente olhar bem de perto, né? Sem contar que definitivamente é a mais poderosa, na minha opinião Ela tem no cabo uma estátua de Anubis inteiro, né? E em sua lâmina alguns glifos, é bem legal Galera, existem outras foices que também são bacanas Umas que causam envenenamento, sono Mas o que faz dessa arma em questão ser bacana demais E mais interessante é a quantidade de porrada que ela dá, irmão Ela realmente danifica a estrutura dos Malakinha Como vocês podem ver, ela, o padre em seu nível máximo Chega a causar 854 de dano por segundo E nenhuma outra Foice pega esse nível Sua qualidade é de 123 E tem como atributos sangramento em acerto Dano em acerto crítico Mas definitivamente o que faz dela especial é o atributo sob maldição Como eu já falei pra vocês em vídeos anteriores As armas amaldiçoadas são as mais impressionantes do jogo E apelonas também Isso porque como vocês podem ver aqui na legenda O dano dessas armas aumenta em 200% Repito O dano das armas amaldiçoadas aumenta em 200% Mas é aquela coisa também, né? Toda arma amaldiçoada deixa sua vida limitada a 33% também Logo, você vai ter uma arma absoluta nas mãos Porém, se você vacilar vai morrer rápido também, né? Se falhar aí na defesa, na esquiva Então saiba escolher se realmente vale a pena pra você ou não Eu estive olhando também algumas foices, né? Da loja Helix, que ainda não tem, né? E eu não achei uma que se compare, tá pessoal? Embora não vejamos aqui na loja o dano por segundo Nós temos a qualidade e a que chega mais próxima Recupera a vida em acerto como atributo especial Obviamente, ela não é amaldiçoada e nunca vai causar mais 200% de dano Então, a réplica da Copeste de Siwa continua em primeiro lugar Saca só uma pequenina demonstração do que essa belezinha pode fazer E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau.